salve salve amantes da simulação como é que vocês estão espero que bem a gente vai explorar o segundo carro segunda variante né de um modelo modelo como é que chamar ele modelo é uma série né e aí a versão né versão diferente a gente falou no primeiro no vídeo anterior sobre o Altano TDX só que 20 né e agora nós vamos dirigir o modelo maior né e mais uma vez é com muito orgulho eu só posso é né informar aqui a tradução né da página da Steam é que é sempre uma coisa que é os primeiros conteúdos até até os as imagens né aquelas imagens que tem ferramentas e tal até aquilo lá era traduzido né então era uma era um programador líder que tinha essa preocupação e o novo não tem mas também não coloca nada é que que comprometa né não tem nada em inglês aqui que você fica prejudicado né porque tá tá em português tem português tudo em português então é só para dar um resumo né para poder falar para vocês né com essa exclusiva DLC você mergulha no mundo do Altano TDX que apresenta duas excelentes variantes de um ônibus de longa né para longa aqui eu traduzi errado né eu acho que seria melhor para um de um ônibus para longas distâncias né e que se destacam por uma inovação especial o Altano o Altano o Altano o Altano o Altano TDX tem uma porta dianteira maior que oferece aos seus passageiros uma entrada e saída incomparavelmente confortáveis em suas viagens de longa distância agora e agora sim pelo continente né europeu eu fiquei na dúvida se traduzir assim mas não é Brasil né é na Europa então tem temos que traduzir para lá mas a gente traduz para cá mas é explicando uma coisa que não é da nossa rotina né essa porta dianteira maior ele tem duas portas pessoal na direita e atrás atrás do motorista tem outra porta engraçado né essa porta dianteira maior ele redefine o Altano TDX e estabelece novos padrões de conforto para os passageiros ela não só permite o embarque e desembarque mais rápidos mas também cria uma atmosfera acolhedora ao entrar e sair do ônibus juro que escrevi isso não tá foi eles mesmo lá e eu só traduzi o cockpit do Altano TDX continua se concentrar no conforto no bem-estar do motorista logo à primeira vista ele exala o pit uma sensação marcante impressiona com um design interior elegante feito de materiais de alta qualidade e fácil 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 de usar amplie sua frota o Altano TDX com esse diferencial e ofereça aos seus passageiros uma experiência de viagem inigualável com o máximo de conforto e conveniência no embarque e desembarque então variantes incluídas TDX 20 TDX 21 tá então eu fico feliz porque é a gente tem um canalzinho né pequenininho a gente a gente gente a gente não é ninguém né mas quantos canais podem falar que é é eu vou tirar um print aqui eu achei curioso os passageiros estarem todos do lado direito depois eu vou perguntar se isso é normal é é é não tem né um canal pequenininho e tenha tanto conteúdo não lançado né vocês não colocaram as mãos mas o nosso canal teve acesso né e aí a gente traz para vocês né e e eu com muito orgulho né é via vídeos a pessoa cumpriu a parte dela né e apresentou né o jogo para gente né e antes de começar apresentou o jogo para gente né então cumpriu e mas era muito feio né e era muito feio a já não tá o tempo ah já estamos atrás hallo und herzlich willkommen bei Flixbus wir freuen uns dass wir an bordo seid und wir gemeinsam unser heutiges reiseziel ansteuern e aí a e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Banheiro? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então assim Eu só começar a falar agora Nos vídeos, agora eu vou ficar sempre lembrando A gente está Eu ainda acho que está muito próximo Mas não interessa A gente chegou lá Isso aí é o que mais importa A gente tem aí 3 mil inscritos Vídeos Ruins, mal feitos Sem menor Sem menor preocupação De Vamos fazer uma coisa para dar show Não cara, estou jogando o jogo Só até hoje Só um jogo que eu joguei Que eu não gostava de jogar O resto todo Eu me divertia A única tristeza é que a gente não tem muito tempo para jogar Você não pode pegar ali E ficar Uma tarde Você tem que jogar Às vezes Se preocupando por passar Em algum lugar Para mostrar alguma coisa Então Tudo a gente faz Para vocês Eu sei que na maioria das vezes eu não sou ouvido Mas quando alguém comenta alguma coisa Que a gente falou É algo muito louco A gente fica muito feliz Vem pessoas Mandam mensagem Falar que acha Isso e aquilo Do que a gente faz Cara É No início Eu fazia vídeo no canal Para me ocupar E agora o canal Ele Falta sozinho A gente tem A gente tem Muitos dos vídeos Olha Olha O lugar Muitas das vezes A gente Esqueci o que estava falando Muitas das vezes Eu fico muito satisfeito Por O poder Tá A gente A gente Conseguiu Trazer Mais um artista De ônibus Modelador de ônibus Talvez a gente Consiga mais um Já pensou A gente ter Seis artistas Para mostrar Para vocês Vocês vão ter Uma ideia Vocês vão ter Um parâmetro Aquilo lá Deixa eu ver Ali Tem um vídeo Lá Então você vai ter Um mesmo Da mesma forma Exibido Certos Modos de ônibus Tem artistas Que são Muito Modo caros É Eu falaria assim É Eu mostraria Se realmente Viesse alguém Marcos Mostra tal pessoa E a pessoa Eu não vou atrás Mais Se a pessoa Chegar E Descer do salto Vim na manha Cara Tem gente Que cobra Para mostrar As coisas A gente Não cobra nada Tem artista Que vai 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 lançar Um mod Ele Já manda Para a gente Tem Que tem Alguns Que a gente Tem que pedir Eu já Não Já não Vou pedir Mais É Não vou Fazer isso Mais Sabe Por que Por exemplo Hoje Aquele jogo De construção O jogo Que é um Sucesso Constructor Simulator É Tá lançando Um passe De temporada Ano 2 E o cara Já me mandou Já me mandou Já me mandou E eu Não esperava Que esse jogo Fosse Render Mais nada Tô me matando Trabalhar Lá Space Port Lá No espaço Espaço Porto E os caras Me inventam Agora Mais DLC Nossa Eu tenho Que voltar Para a base Para poder Terminar Uma parte Os Estados Unidos Para depois Ir para a cidade Da Europa Para fazê-la Ainda Meu Deus Os caras São psicopatas Sabe aquela coisa De enxugar Gelo Meu Meu paninho Ele não pode enxugar A água Continua Jorrando Ah cara É um jogo Muito legal Dá um trabalho Danado Simulador Tem que ser Né Tá Mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Entramos na Suíça. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é raro de ouvir. Tchau, tchau. Então tá aí pessoal, PDX-21 e agora falta só a última DLC. E aí a gente mostrou tudo, tá? Me pedem pra falar de novidades e tal, mas pra mim é complicado porque eu não sei o que eu posso e o que eu não posso falar. E eu ficar toda hora perguntando se eu posso falar disso, se eu posso falar daquilo, é difícil, né? O que eu costumo geralmente fazer é ficar atento, porque tem outras pessoas lá que também criam conteúdo. Se não me engano o cara é até atestador, ele é grandão. E ele pega e acaba que faz o serviço pra mim, né? Aí ele fala se baixou o embargo, se não baixou. E geralmente quando tem conteúdo novo. Agora, Polônia... Eu não sei como é que vai ser, porque a DLC da Dinamarca, a gente não sabia nada. Chegou pra gente lá, simplesmente a informação e a gente foi se virando. Mas a da Polônia, se bem que da Dinamarca vieram as cidades também. Eu não sei. Ah, tem uma diferença. A chave da Polônia, por exemplo, a gente já tem. Da outra vez com a Dinamarca, foi meio em cima da hora, sabe? Então, de repente, quem sabe... Vamos ver se rola aí. Eu vou fazer o mais... O mais... O mais maior possível. Tá bem? Então fiquem bem. Se cuidem. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Falou. E fui. 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 Obrigado.